E a outra tonalidade de pavão? Aqui são spaldings, 75%. O spalding é um cruzamento entre o verde e o azul, a espécie azul. Esses indivíduos são portadores da mutação branca. Então, esse é o objetivo do spalding, que fazia ter uma mutação de cor no porte do verde. Então, esses são portadores de branco. Mas ainda tem um longo trabalho até estarem com a morfologia característica do verde. Certo. Muito lindo também, né? Ali atrás tem um fazão. É, aquele lá é um tenebroso. É um coleira tenebroso. Ele lembra a coloração do pavão também, né? É, com uma fêmea de tenebroso azul. Ela tem essa coloração meio acinzentada. Muito bonito também. Aqui nós estamos em pavão também. É, aqui é uma mutação de cor e de padrão. Essa fêmea que está no poleiro aparecendo aí, ela é uma fêmea purple no padrão azul selvagem. Do lado dela, tem uma fêmea purple também, só que no padrão ombros negros. Então, ela mantém a cor marrom, mas ela muda o desenho da pena. Os dois machos que estão nesse viveiro são dois machos purple, ombros negros. Que eu não sei se vai dar pra ver por conta da iluminação, hoje está meio diferente o clima aqui. Mas assim, o padrão ombros negros no macho, ele lembra bastante o macho azul comum, mas ele perde o barrado da asa. Que no macho anterior lá que apareceu, ele tem uma asa toda rendada, toda barradinha. O macho de ombros negros, ele perde isso. E como esses aqui são indivíduos purple, eles têm a coloração ali marrom. Eu não sei se vai dar pra ver. Nas asas. Isso, na asa, no peito, nas penas da base da cauda, é toda marrom. Todas elas são marrons, elas têm um tom de café. E assim, tem uns padrões meio bege, meio creme no dorso, mas é porque esses são indivíduos que têm dois anos. Eles vão fazer dois anos. Com três a quatro anos, eles perdem esse padrão meio bege. Então, eles ficam inteiramente cor de chocolate. Legal. E o pescoço deles ali, aquele azul, ele brilha. Entre roxo, azul, ele vai brilhando de acordo com a iluminação que bate na pena e reflete. E o pescoço deles tem um tom de café. E o pescoço deles tem um tom de café. E o pescoço deles tem um tom de café. Obrigado.